Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um ciclo online do conhecimento, hoje com o professor mestre Giorgios Estiliano Ratzidak. O professor Giorgios vai falar sobre a comemoração do Geolímpico, breve história dos Jogos Olímpicos. Para fazer a apresentação do professor Giorgios, eu chamo o professor Pedro Roberto Pereira de Souza, primeiro vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo e presidente da comissão de eventos que organiza toda a programação do ciclo online e presencial. Professor Pedro, por gentileza. Boa tarde a todos, estão ouvindo, está tudo ok. Boa tarde pessoal, uma live do ciclo do conhecimento online, é importante até ressaltar que esse projeto do ciclo do conhecimento começou em 2011 e na época, 2011, o Giorgios fazia parte também da comissão de eventos. Então tinha o Giorgio Gambini, o professor Toninho, Andréia, eu, e aí nós iniciamos o ciclo do conhecimento, com essas palestras, inicialmente no CREF, depois aí a partir de 2012 já fomos para o interior, eu diria aí que hoje nós temos realizado aí, principalmente do ano passado, 120 palestras, média de 30% nas sedes, tanto no CREF em São Paulo, como em Campinas, na seccional e as demais no interior, principalmente nas instituições de ensino, nas diretorias de ensino, secretarias de educação e nós realizamos até hoje, até hoje não, vamos falar até o presencial, 634 palestras. Tivemos aí a média de 434 no interior e 200 nas sedes. Se a gente fizer uma média, quer dizer, nós temos números reais, mas a média aí de 60 pessoas por palestra, nós aí atingimos aí 44 mil profissionais de educação. E aí nesse período de pandemia, não foi diferente, eu acho que pelo sucesso que o ciclo do conhecimento tem, nós resolvemos fazer de forma virtual. E já aí, já atingimos aí maestras, aí atendendo a necessidade das pessoas. Então, tanto a comissão de eventos, como a comissão de comunicação e marketing aí, na pessoa do Olivato, que é lá de São José dos Campos, do Toninho, que está em Guarujá agora, da Cida Conte, do Carnevale, do Johnny, de Piracicaba, do Valdeci, de Praia Grande, do Vladimir aí de São Paulo, que essa comissão a gente tem realizado. E hoje, agradecer muito aí ao Geórgios pela sua palestra, porque nós estamos comemorando aí o Dia Olímpico. E aí o Geórgios, que é uma pessoa que já foi conselheiro regional, conselheiro federal, tem uma participação muito forte aí na Associação Mundial, Pierre de Coubertin, na Academia Brasileira, que pode aí fazer, esclarecer muito. E dentro do Pânato também, o Geórgios tem um trabalho dentro do Fair Play, dentro do Olimpismo, muito importante. Então, acho que é para todos nós, vai ser aí um conteúdo muito rico, para que a gente possa comemorar aí junto o Dia Olímpico. Muito obrigado, Geórgios. Um abraço aí a todos e uma boa tarde para todos nós. Bom, Pedrinho, posso começar, Célia? Professor Jorge, por favor, fique à vontade. Bom, Pedrinho, gostaria de agradecer a você, ao Nelson, a toda a diretoria e conselheiros do CREF por esse convite. É um prazer muito grande estar falando sobre um tema que eu sou apaixonado, que é o Olimpismo, o Movimento Olímpico, os Jogos Olímpicos. Quero parabenizar a todos saírem da sala, estou vendo amigos aí, a Solange, que é do Pânato, olha o Brandinho, na época da Univan, um monte de colegas aqui, mas não dá para ver todo mundo. Então, fica um abraço para todos. E o pessoal da Academia Olímpica Brasileira também, o Lamartine, o Nelson Todd, que é o presidente do Comitê Brasileiro de Coubertin, o Otávio Mataruna, enfim, todo o pessoal que estuda e divulga os princípios do Movimento Olímpico. Então, isso é fundamental e é um conteúdo que os profissionais de educação física têm que dominar e têm que conhecer, porque o Valão de Coubertin, quando propôs o Olimpismo, justamente pensou naquilo que o esporte pode ser de ferramenta educacional. E como os Jogos Olímpicos, a ideia dos Jogos Olímpicos da antiguidade refletiu nos Jogos Olímpicos de hoje em dia, né? Então, vamos lá. O meu objetivo é apresentar uma breve história dos Jogos Olímpicos. Logicamente, para uma hora isso é tema de aulas e mais aulas, mas eu tenho um defeito, uma qualidade de falar muito depressa. Então, eu já peço desculpas antecipadamente por essa minha falha. Mas o objetivo é tentar abordar o máximo possível de curiosidades dos Jogos Olímpicos da antiguidade. E, se der tempo, eu falo um pouquinho dos Jogos Olímpicos da era moderna. Como eu disse, é um tema bastante importante. Eu já tive a oportunidade de estar presencialmente em quatro Jogos Olímpicos e a experiência é ímpar. E experiência maior ainda, vocês vão ver que eu aconselho todas as pessoas que efetivamente consigam viajar para a Grécia. Não fiquem só nas praias, não fiquem só em Atenas, mas vão visitar a cidade de Olímpia. É que lá nasceram os Jogos Olímpicos, lá onde está enterrado o coração do varão de Coubertin. E acaba inspirando os profissionais de educação física e todos os turistas que visitam a cidade de Olímpia a conhecer um pouquinho mais o movimento Olímpico e ver a beleza desse sítio arqueológico que eu vou passar daqui a pouco aqui para vocês. Eu vou agradecer ao meu amigo André Ness, que é presidente do Clube Filatélico. Ele me achou como foi instituído o Diolímpico. Aproveitei e estou copiando e passando para vocês. O Diolímpico começou a ser comemorado em 1948, justamente logo depois que foram cancelados os Jogos Olímpicos por causa da Segunda Guerra Mundial, Jogos Olímpicos de 1940 e de 1944. Então, a ideia foi apresentada pelo doutor Gruz, membro do Comitê Olímpico da Ex-Slovak, e foi colocada em prática. A data escolhida foi justamente a data de fundação do Comitê Olímpico Internacional em Sorbonne e foi comemorada por diversos países. Mas só em 1978 passou a fazer parte da Carta Olímpica. E atualmente, todos os anos, no mundo inteiro, ele é comemorado. O próprio Comitê Olímpico Internacional tem feito hoje, durante o dia todo, uma série de apresentações práticas dos atletas do mundo inteiro. Então, quem depois quiser ir assistir lá no Instagram, tem os atletas dando atividade física para o mundo inteiro. Vamos ter outras vagas sobre o tema. Hoje, mais tarde, nós teremos aí o Jorge Tenriu, o Nelson Todd também fazendo uma live. Então, é um dia que deve ser sempre relembrado, independente da suspensão, dos problemas que nós temos para a realização dos Jogos, é um momento realmente de inspiração dos jovens, da importância do esporte para o dia a dia do jogo olímpico e do mercado. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, muita gente não sabe, mas, na realidade, os Jogos Olímpicos fazem parte de uma série de competições que ocorriam na Grécia Antiga, que eram chamadas de Jogos Pan-Helênicos. Então, você tinha Jogos que eram realizados na cidade de Delfos, onde se realizavam Jogos Píticos de Honra a Apolo, que venceu a Serpente de Píton, desculpe aí o eu de digitação. Você tinha Jogos Nemeus que eram realizados na cidade de Nemeia, em Honra a Hércules, por ter matado o Leão de Nemeia, um dos seus 12 trabalhos. Você tinha Jogos Ígnicos, que eram realizados na cidade de Corinto, que é um canal de Corinto, e ela estreita a faixa de tela que liga as duas áreas da Grécia, lá da Península do Peloponeso, e os mais famosos de todos os Jogos Olímpicos, que eram realizados em homenagem a Zelhos na cidade de Olímpica. Então, isso é um ponto que todos devem conhecer e devem saber. Então, esse é um desenho da cidade de Olímpica. É importante frisar que Olímpica não era uma cidade onde as pessoas moravam, era uma cidade religiosa. Comparativamente aos dias de hoje, seria o Vaticano da época. Então, os gregos visitavam a cidade de Olímpica para homenagear a Zelhos, para fazer suas preces ao Deus dos Deuses, o Pai de todos os Deuses da Antiguidade. E hoje, lá na cidade de Olímpica, onde você tinha o Templo de Zelhos, que era uma das duas antiguidades da Antiguidade, então aí vocês veem uma representação gráfica da grandiosidade do Templo de Zelhos e dentro do Templo de Zelhos você tinha a estátua de Zelhos. Na verdade, quem é a maravilha do mundo era a estátua de Zelhos, que era toda de ouro e pedras preciosas. Não se tem nenhum vestígio da estátua, ela foi destruída, foi saqueada com o passar do tempo, mas a história conta, e aí os nossos historiadores, os nossos recriadores têm essa imagem do Templo de Zelhos, outra imagem do Templo de Zelhos reconstruído, mas você tem hoje o sítio arqueológico de Olímpica, onde você vê claramente os tamanhos e a grandiosidade do Templo de Zelhos. Por isso que eu digo, quem tiver a oportunidade de visitar a Olímpica vai ter uma experiência ímpar. Eu tive a oportunidade a primeira vez lá em 1990, e quando eu estava no Estádio Olímpico, vocês vão ver a imagem daqui a pouco, eu fui transportado aos Jogos Olímpicos da Antiguidade, há mais de mil anos atrás. Realmente é uma experiência muito interessante, e até por essa minha visita em Olímpica em 1990, eu me tornei apaixonado pelo movimento olímpico e pelo olimpismo. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ir para a Grécia, eu sempre dou uma desviada de Atenas, vou lá em Olímpia para recarregar as minhas forças. Então, aí mais uma representação da estátua de Zelhos, que é essa é uma das maquetes da cidade de Olímpia. Aí no centro, vocês veem, não sei se aqui funciona o lapisinho, mas aqui no centro é o Templo de Zelhos, como se imagina que era, e em volta as diversas instalações, e aqui no fundo vocês veem o estádio. Então, tinha todo um ritual onde os atletas vinham tomar suas bênçãos aqui com Zeus e davam a volta por toda essa área exterior e entravam no Templo do Estádio Olímpico. Hoje, a imagem aérea de Olímpia é isso. Olímpia passou por incêndios, deemotos, inundações, e as escavações que revelaram a cidade de Olímpia hoje estão nesse ponto. Então, vocês podem ver aqui essa área branca, que é o Templo de Zeus, como está hoje. Eu vou mostrar mais imagens para vocês daqui a pouco. Aqui é o Templo de Era, onde todo, cada quatro anos, ou cada dois anos agora, você tem o acendimento da Pira Olímpica, variando para os Jogos Olímpicos de Inverno, Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Então, é justamente nesse ponto. Os atletas seguiam por esse caminho e vinham aqui para o Estádio Olímpico, que é esse daqui. Então, novamente, vocês têm uma outra vista aérea. Novamente, o centro domina a cidade, o Templo de Zeus. E por esse caminho aqui, os atletas vinham aqui no Estádio Olímpico, que realmente é uma imagem impressionante, é uma visita bastante interessante. Hoje, quando você visita a Olímpia, você encontra essas ruínas. Então, vocês podem ver aí as colunas de Zeus no templo, todas no chão. É o trabalho que tinha para se construir esse monumento. Aqui, mais uma vista das colunas. Hoje, existe aquela briga entre os arqueólogos, se levanta elas e se reconstrói os templos, se mantém como essências encontradas. E aqui vocês têm um exemplo de como é a coluna, logicamente, com algumas partes que são novas, a reconstituição de uma coluna do Templo de Zeus. E aqui embaixo, uma pessoa muito querida por a gente, que é o coronel Nestor Soares Públio, um grande amigo, um paizão nosso. Ele esteve lá comigo em 2004. Ele disse que foi uma viagem espetacular. Então, a gente gosta de homenagear o nosso querido público, uma figura ímpar, uma pessoa muito dedicada à educação física e esporte no país. Aqui nós vemos a entrada do Estádio Olímpico, o que eles chamam de decrita. E note o detalhe, logicamente, ele não foi todo reconstituído, foi só essa parte que é reconstituída, mas ele era, na realidade, um túnel. O que valeria os túneis de entrada, hoje, nos estádios, nos campos de futebol, nos estádios em geral. Então, os atletas vinham e passavam por esse túnel para, justamente, chegar ao Estádio Olímpico. Aqui é uma das oportunidades que eu tenho que dar. Sempre a gente gosta de registrar a nossa presença em Olímpico. Eu acho que todos os turistas gostam. E você sai no estádio. Essa é uma visão maravilhosa do estádio. Ele foi, ele estava soterrado. Os arqueólogos falam que há mais de 30 metros de escavações para se encontrar o estádio, as ruínas do estádio. Ainda continuam tendo escavações no sítio arqueológico de Olímpia. Eu tive a oportunidade, em 1990, de visitar o sítio com o arqueólogo, o professor Dr. Thomas Yanaki, que me mostrou detalhes das escavações, coisas que, normalmente, turistas não podem fazer. Então, realmente, foi uma experiência para conhecer o trabalho que é feito nas escavações arqueológicas. Na Grécia inteira, toda a escavação arqueológica é um achado, é uma experiência sem igual. E o importante é que aqui vocês veem onde era a meta de partida, de chegada das corridas, e para eles saberem qual era esse ângulo aqui, essa linha continua para o lado de cá e para o lado de cá. Então, assim que eles descobriram exatamente qual a angulação da área em volta, não é retangular, muitas vezes parece que é um retângulo perfeito, não é. Ele tem uma pequena curvatura, uma melhor visibilidade do público que ficava no entorno do Estado. Aí você tem o ponto onde ficavam os reis da época e a área das sacerdotistas e das sacerdotistas da época que tinha toda a cerimônia. Aqui vocês, novamente, veem mais uma pose de turista. E, na realidade, como eu disse para vocês, é um ponto de partida. Então, eles têm essa distância onde os atletas colocavam seus pés e seria o equivalente ao bloco de partida nos dias de hoje. E esse tamanho aqui, a distância de cada uma das pedras é exatamente a distância das raias do atletismo de hoje. Então, mantendo a tradição, esse é o tamanho das raias, das pistas de atletismo nos dias de hoje. Então, realmente, é uma experiência muito interessante, uma viagem ao tempo realmente bastante interessante. Aqui vocês têm outra vista do sítio arqueológico e, exatamente nesse ponto, vocês têm o Templo de Era, onde é acesa a Pira Olímpica dos Jogos. Um outro local bastante interessante é justamente o caminho que leva ao estádio. E aqui você tinha algumas estátuas de atletas que foram punidos por não cumprir as regras. Então, a curiosidade é que o atleta que era punido por alguma infringência, a regra, ele tinha a sua estátua colocada na entrada do Estádio Olímpico e, durante esse período de Jogos Olímpicos de Antiguidade, apenas 12. Depois o Nelson vai me corrigir, às vezes a falha da memória, eram 12 atletas que infringiram em mais de mil anos as regras dos Jogos. E por que elas eram colocadas até a entrada no estádio? Porque, durante a cerimônia de entrada dos novos atletas, eles começavam a passar em frente àqueles atletas que infringiram a regra e se esperavam que eles sentissem vergonha e não participassem dos Jogos para evitar infringir alguma regra e ter a sua estátua colocada lá. E isso era a maior vergonha da Grécia Antiga, um atleta que tinha sido punido com essa penalidade. Lembrando que os Jogos Olímpicos da Antiguidade era um momento religioso, era um momento de homenagem a Zeus. A origem dos Jogos Olímpicos da Antiguidade é bem controversa e tem algumas lendas. Alguns dizem que era uma homenagem ao Hércules, aos 12 trabalhos deles. Outros dizem que havia uma corrida entre os peregrinos que iam para a Olímpia e aquele que vencesse a corrida ele teria a honra de acender a fila em homenagem a Zeus. Mas, enfim, os Jogos foram instituídos e as provas eram diferentes das provas de hoje. Nós vamos passar rapidamente quais eram as provas dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Algumas curiosidades, antes de eu entrar especificamente nisso, é que, primeiro, naquele tempo só podiam entrar em Olímpia homens. dizem que uma única vez isso foi desobedecido e uma mãe de um atleta que iria competir, que iria ser a filha de atleta olímpico, de campeão olímpico, irmã de campeão olímpico, que se disfarçou e entrou na cidade de Olímpia para assistir o seu filho. Seu filho acabou ganhando e quando o filho teve a vitória, como toda boa mãe, saiu para abraçar e todos perceberam que era uma mulher. E a penalidade para a infligência dessa regra era a pena de morte. Mas, justamente, pela importância que os gregos davam a ser filha de campeão olímpico, irmã de campeão olímpico, irmã de campeão olímpico, ela acabou sendo perdoada. Essa é uma curiosidade. Uma segunda curiosidade é que, apesar de só homens poderem entrar, nós temos uma campeã olímpica. Por quê? Porque era uma princesa que era dona dos escravos, dos escravos que conduziu a biga e foi ganhadora da prova. Então, ela que teve o nome inscrito como campeão olímpico. Então, algumas provas que eram realizadas tradicionais nos Jogos Olímpicos da antiguidade, a primeira delas era o pugilato, que é o equivalente ao boxe de hoje. Note aí, nesse afresco, a proteção das mãos dos atletas, mas, na realidade, não era uma proteção, era uma forma de machucar mais o seu adversário. Aqui vocês veem como a mão era protegida por couro, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma série de apetrechos que lesionavam mais o seu adversário. Além do pugilato, você tinha o pancrátio, que era o equivalente ao MMA de hoje. Você tinha uma série de regras e é importante que todos tenham que competir nus, exceto os árbitros, e aqui do lado vocês veem o árbitro que não tocasse a sua varinha nos competidores, imediatamente a luta era interrompida. Então, o pancrátio equivale ao MMA de hoje. E você tinha as lutas, que equivale à luta greco-romana dos dias de hoje, onde você tinha somente as torções e você tinha que encostar as costas do adversário no solo. Então, eram as três modalidades de lutas que você tinha nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Além disso, você tinha as corridas de bigas e quadrigas. Nós temos a imagem disso nos dias de hoje nos filmes do Ben Hurde, onde a competição realmente era feroz, mas era uma das mais esperadas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Quero que esteja indo tranquilo, desculpa eu falar novamente. Além disso, você tinha as corridas, né? Você tinha as corridas de um estádio que é de 197 metros nos quebradinhos, de 20 e poucos estádios, está dando falha na memória, e você tinha a corrida dos Oplitas. Os Oplitas eram os gregos que corriam completamente vestidos como soldados, né? você carregava escudo, capacete, lança. Então, aqui na última imagem, vocês veem aqui o Oplita. Dizem que o mais famoso dos Oplitas foi o Pidipens, aquele que correu da planície de maratona até Atenas para informar que os gregos tinham vencido os persas e morreu graças, infelizmente, ao seu esforço. Então, você tinha essas três modalidades de corridas naqueles Jogos Olímpicos da Antiguidade. E a prova mais importante era o pentáculo, né? Eram cinco provas que determinavam quem era o atleta mais completo daquele tempo. Então, você tinha a prova dos saltos, do lançamento da jabalina, que era o dardo, do disco, da corrida e da luta. Então, aqui vocês têm a reprodução de como era feito o salto em distância. Uma curiosidade também é que os atletas saltavam com esses pesos, né? E alguns estudos afirmam que as marcas daquele tempo, mesmo com esses pesos, equivaleriam às marcas de hoje. Logicamente, levando-se em consideração o progresso. E alguns estudos mostram que esse peso, eles eram considerados sagrados, onde, no momento em que ele estava na parte mais alta, era solto o peso e a energia dos deuses passava para você atingir uma distância maior. É uma curiosidade, eu tive a oportunidade de, na Universidade de Atenas, assistir uma prova de história dos Jogos Olímpicos com o professor Yanaki, e a prova dos alunos era uma prova justamente desse salto, né? Então, você viu os alunos treinando para saltar, segurando os pesos em suas mãos. Uma curiosidade bem interessante da avaliação de alguns alunos profissionais de educação física da Grécia. Isso na década de 90, tá, gente? Aqui vocês têm a jabalina, né? que era o dardo, o equivalente ao dardo de hoje, e o disco que acabou tornando-se o nosso símbolo da educação física. Aqui é o discóbulo de Miron, um dos mais famosos discóbulos que se tem notícia, né? Então, é bastante interessante. Bom, então, durante mais de mil anos, os Jogos Olímpicos foram realizados em Olímpia, mas, infelizmente, com a dominação romana da Grécia e da Macedônia, no século II a.C., a cultura e os costumes elêntricos foram incorporados pelos romanos, mas a tradição religiosa dos Jogos foi esquecida, né? As competições tornaram-se um grande espetáculo, que era justamente a ideia de pão e circo dos imperadores romanos, e passou-se a ter as lutas de gladiadores, a violência, o sacrifício dos cristãos, então, perdeu o espírito religioso que tinham os Jogos Olímpicos em Olímpia da Antiguidade. Até que, em 393 d.C., o imperador Teodosio, que foi responsável pela matança de 10 mil escravos gregos, pediu perdão ao bispo de Milão, Ambrósio, prometendo converter-se ao catolicismo. Então, ele foi o primeiro imperador cristão de Roma, e Ambrósio concedeu o perdão ao imperador, exigindo, no entanto, que concordasse em extinguir todas as festas as cerimônias pagãs. E, entre elas, estavam os Jogos Olímpicos. Então, essa é a data que é considerada a extinção dos Jogos Olímpicos. A antiguidade, e a cidade de Olímpia, com o passar do tempo, foi esquecida, tiveram diversas combinações dos rios Alfeu e Cladeus, que são os rios que contornam a cidade de Olímpia, diversos terremotos, saques, incêndios, e a ideia dos Jogos Olímpicos tornou-se apenas uma ideia. Pausânia, o historiador grego, deixou nos seus registros com a glória dos Jogos Olímpicos, e somente em 1800, uns pouquinhos, foi redescoberta a cidade de Olímpia, e aí começaram novamente as escapações da Globo em Olímpia, que resgatou a imagem no final do século XIX do Olimpismo. Bom, essa é a história dos Jogos Olímpicos, resumidamente, bem resumidamente mesmo, e bem romancada a história dos Jogos Olímpicos da antiguidade, e vamos passar agora a falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, onde nós estamos, e aí não podemos deixar de falar da história do esporte moderno que nasceu justamente no final do século XIX. Então, você tem, não podemos deixar de citar o Thomas Arnold, um educador, historiador em inglês, que foi diretor da Escola de Huggins, onde introduziu uma série de reformas que incluíam a prática esportiva na educação e alcançam uma importância, uma importante meta para a educação física moderna. Rapidamente, essa ideia se espalhou por toda a Europa, então essa foi a origem da criação dos clubes associativos, então os clubes que nós conhecemos aqui no Brasil, como Pinheiros, Paulistano, tem origem na ideia inglesa do associativismo e tornou-se o primeiro suporte da ética esportiva no mundo. E aí, naquele contexto, o amadorismo era a defesa do esporte justamente por causa da aristocracia, para evitar que o povão entrasse e praticasse esporte, o amadorismo era a referência e o esporte naquele tempo era praticado somente pela aristocracia na alta burguesia e por isso eles rejeitavam completamente o profissionalismo. E aí nós vemos a história do Barão de Coubertin, o Pierre de Fred, também conhecido como Barão de Coubertin, ele nasceu em 1863 em Pierre de Fred e era na França, em Paris e ele era um grande pedagogo historiador. Ele que propôs a criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O Barão de Coubertin como pedagogo não se conformava com o distanciamento que existia entre a Inglaterra e a França naquele tempo. A Inglaterra com uma população praticamente igual, um território praticamente igual ao francês, era muito mais luminante do que a França, ele não se conformava com isso. E ele passou a visitar a França, Estados Unidos e conhecer o sistema educacional, conhecer melhor o sistema educacional e foi convencido, se convenceu que o grande diferencial tanto dos ingleses quanto dos americanos com relação aos franceses era justamente o modelo educacional. Então, ele voltou para a França, ele fez uma grande reforma educacional na França, implantou os Jogos da Primavera e realmente revolucionou isso no francês. Mas, mesmo assim, ele achava que faltava alguma coisa para inspirar os jovens, para motivar os jovens a praticarem mais esporte e terem um ideal de disputa, um ideal de educação. Então, ele fez o Congresso Olímpico em Sorbonne e, em 23 de junho de 1894, ele fundou o Comitê Olímpico Internacional apoiado pelo americano William Sloan e pelo inglês Charles Everett. Naquele Congresso, ele contou com o representante de 15 países e, a partir daí, o Comitê Olímpico Internacional propôs e se preparou para a realização dos Jogos Olímpicos nos moldes da Antiguidade, na Grécia, dois anos depois e permanece até hoje sendo a entidade que comanda o movimento olímpico no mundo e comanda os Jogos Olímpicos em todo o mundo. a Pierre de Cobertão morreu em 1957, seu corpo foi enterrado em Lausanne, na Suíça, que é a sede do Comitê Olímpico Internacional, enquanto seu coração repousa nesse monumento que está na cidade de Olímpia, ao lado da Academia Olímpica Internacional, um centro de estudos olímpicos espetacular. Eu tive a oportunidade de participar da sessão de jovens da Academia de Olímpico até por isso. Eu gosto de estudar olimpismo e gosto de trabalhar em prol da divulgação do movimento olímpico e realmente você visitar a coluna onde está enterrado o Vale do Cobertão o movimento limpa e quando tem o acendimento da Pira Olímpica e os Jogos Olímpicos Existe todo o cerimonial. Ela é acesa no Templo de Era lá na cidade do Chique Arqueológico de Olímpia. Ele entra no Estádio Olímpico através de uma cerimônia de sacerdotistas é passado por um atleta grego que sempre é o primeiro a carregar a faixa olímpica e de lá uma parte para reverenciar o coração do Barão de Cobertão nessa coluna e depois é entregue ao primeiro representante com nacionalidade do país que vai sediar os Jogos Olímpicos e a partir daí começa o envezamento do Flamengo Olímpico da Pira Olímpica. Então essa curiosidade é bastante interessante e uma coisa também que as pessoas não sabem, né? Na realidade a Olimpíada de Tóquio não foi adiada. Esse é um ponto que a gente tem que lembrar. A Olimpíada de Tóquio ela vai começar porque a Olimpíada é período de tempo. Isso eu sempre falo para as pessoas e brigo com alguns colegas falar a Olimpíada não foi adiada. A Olimpíada é período de tempo de quatro anos então ela sempre continua tendo a contagem da realização dos Jogos Olímpicos. O que foram adiados foram os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas as Olimpíadas sempre foram contadas porque é período de ano como se fosse um século. Então nós estamos no século XXI e a Olimpíada está na sua numeração também, assim como uma década. Então esse é um ponto muito importante. Quando falamos e a Olimpíada falamos em período de tempo e não na realização dos Jogos Olímpicos são a abertura de um novo Jogos Olímpicos de verão são a abertura de uma nova Olimpíada. Então nós estamos encerrando a Olimpíada do Rio de Janeiro e iniciando a Olimpíada de Tóquio. Depois eu vou pedir para o Nelson Antônio e o Otávio me corrigirem se eu falei alguma besteira. E aí passamos a discutir, a falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Todos vocês conhecem e acompanham a história dos Jogos Olímpicos, mas eu vou passar muito rapidamente porque o tempo é rápido. Você contar a história você levaria muito mais tempo. Cada um dos Jogos Olímpicos você conseguiria contar diversas coisas. Então aqui você tem os primeiros Jogos Olímpicos Olímpicos e Atenas em 1896. Eles tiveram 14 países apenas participando. As maiores delegações foram da própria Grécia, que estava no local, da Alemanha, França e Grã-Bretanha. É uma curiosidade que a Grécia não tinha ganho nenhuma medalha de ouro durante o Jogos, quer dizer, medalha, porque naquele tempo não tinha ainda a distinção de medalha de ouro, prata e bronze. Você recebia uma única medalha que vocês veem a reprodução da medalha. e na última prova, que foi a maratona, o Espírito Dom Luís ganhou o primeiro lugar. Então ele ganhou, ele acabou ganhando essa taça aqui. Recentemente, há uns cinco anos atrás, foi leloada e permaneceu na Grécia. inclusive o querido o professor Gesta, ele tentou comprá-la, mas não conseguiu. As empresas gregas se reuniram no leilão e mantiveram essa taça do Espírito Luís na Grécia, que é realmente o símbolo dos Jogos Olímpicos. Então, essa é a curiosidade que tem. E os gregos sempre quiseram que os Jogos Olímpicos fossem permanentemente disputados na Grécia. infelizmente ou felizmente, o espírito do Barão de Coubertin e do Comitê Olímpico de Tassai não é esse. Justamente, a universalização dos Jogos é o objetivo, porque a divulgação do movimento olímpico, inclusive, uma das pessoas que fez parte da comissão de avaliação dessa proposta foi o antigo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Brasil, o Major Padilha, com a qual nós vamos falar da história de amanhã numa live do Paratranclu. Então, aqui vocês veem uma das provas do cavalo na Fertempo, aí vocês têm o estádio Panathenaikô, e uma curiosidade é que aí você já tem as primeiras parcerias, apesar de serem completamente amadores, o estádio de Panathenaikô foi construído através de doação do Milionária Grego e doou dinheiro para a construção desse maravilhoso estádio todo de mármore e até hoje ele recebe diversas cerimônias e diversas atividades de comemoração do movimento olímpico em Atenas, na Grécia. Posteriormente aos Jogos Olímpicos de Atenas, nós tivemos os Jogos Olímpicos de Paris, mas é importante lembrar que não se dava importância, né? Os Jogos Olímpicos faziam parte do maior evento daquele tempo que era o jogo da Feira Mundial. Então, a Feira Mundial era um evento que reunia as inovações, inclusive a Torre Eiffel foi construída em uma Feira Mundial de Paris e realmente não tinham tanta importância. Eles acabaram ficando perdidos no meio dos Jogos, né? Também nesses Jogos foram a primeira participação das mulheres, onde teve equipes mistas, o tênis, foram os cinco esportes que competiram, né? Também tinham algumas modalidades como o cabo de guerra, né? E realmente foram bem confusos, eram muito longos os Jogos, não era uma solidariedade bem curtinha como é hoje em 16 dias. Então, duravam meses, mas tiveram 24 países participando e 997 atletas, apenas 22 mulheres. Então, aqui embaixo você tem a reprodução das medalhas, mas uma curiosidade bastante interessante. Aqui você tem lançamento do peso, né? O atleta JC Kraken, era um inglês, né? E uma coisa que você já sabe é que foi a primeira participação de um brasileiro, mas não é considerada a primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Então, o primeiro brasileiro a participar dos Jogos Olímpicos foi o Adolf Cristiano Klingenhofer, cidadão brasileiro, mas que nasceu em Paris. Ele fez um prazer com uma brasileira, ele competiu nessas provas aí de 60 metros rasos, 200 metros rasos, e 110 com barreira, mas não é reconhecido pelo Comitê Olímpico brasileiro, porque lá em 1900 ainda não existiam os Comitês Olímpicos Nacionais. Então, essa é uma curiosidade que muito teve a gente, mas nós temos que referenciar o primeiro brasileiro a participar, o primeiro brasileiro a participar dos Jogos Olímpicos. Posteriormente, nós tivemos os Jogos Olímpicos de 1904 em Santo Luís, Estou aqui acompanhando o horário. Vai me dando o tempo que eu tenho, Sérgio, porque senão eu vou embora e vou passar do horário. Vou correr aqui um pouquinho. Então, você teve Santo Luís, que foi realmente outro caos. Os erros de 1900 se repetiram, porque os Jogos Olímpicos foram novamente juntos com a Feira Mundial. Foram os primeiros jogos que medalhas de ouro, prata e bronze foram concedidas no primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, essa é uma das curiosidades interessantes desse jogo. Em 1908, os Jogos voltaram para a Europa. Tinha sido concedidos para Roma, mas, infelizmente, Roma não ficou pronta e todos assumiu os Jogos e eles foram extremamente bem organizados. Foi pela primeira vez que foi um Estado que ficou preparado especialmente para os Jogos e os eventos de natação ocorreram em águas abertas. Também, aí, outra curiosidade foi aí que definiu o tamanho final de uma maratona de 42 quilômetros e 195 metros. Por quê? Porque os últimos 195 metros foram adicionados para que a corrida terminasse embaixo da Caixa Real do Estado de Londres, onde estaria o rei Eduardo lá do Parma e Mori. Então, por isso que a maratona tem 42 quilômetros de 195 metros. Essas curiosidades são bastante interessantes. Muitos dos colegas não sabem, né? Então, aí vocês têm a imagem do arco com flecha que foi disputado. Em 1912 foram realizados os... Professor Jôs. Oi? Professor Jôs, só para te avisar. 16h40 agora, mais uns 10 minutos de apresentação. Devemos deixar os 10 minutos finais para alguns comentários. uma troca de ideias para o equipamento. Vou ficar só nas curiosidades, né? Nos Jogos de Estocolmo, a curiosidade foi a participação do Jim Torpe, que era um nativo americano, que ganhou o Pentátor e o Decátor. Foi nome, imagem de diferença, mas, infelizmente, ele acabou sendo classificado. Por quê? Porque descobriu-se que ele tinha aceitado uma quantia para jogar beisebol antes do jogo. Mas isso não era admitido nenhum tipo de profissionalismo nos Jogos Olímpicos daquele tempo. O Comitê Olímpico, só em 1982, decidiu reintegrá-lo e devolveu as medalhas da sua filha. Então, aí você tem algumas provas que eram realizadas. A Tuérpia, em 1920, tem como curiosidade que foi a primeira participação de uma delegação brasileira nos Jogos Olímpicos, lembrando-se que os Jogos Olímpicos de 1916 foram cancelados em virtude da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, foram realizadas em Atlanta e ali nós tivemos nossa primeira medalha de ouro, o Guilherme Paraense, e a medalha de prata com a Fran no Costa e a de bronze com a nossa equipe de pistola livre. Então, é bastante interessante. Também, outra coisa interessante nesses Jogos foi o aparecimento dos A, a bandeira olímpica. Os cinco anéis foram vistos pela primeira vez no Estádio Olímpico, a bandeira branca com os anéis. Ele foi projetado em 1913 pelo Pierre de Coubertin e acabou sendo até os dias de hoje. Outra curiosidade é que muitos falam que os anéis entrelaçados são os cinco continentes. Hoje, até se aceita isso, mas a ideia do Marão de Coubertin era que, com as cores, os anéis olímpicos e a bandeira branca, você poderia fazer qualquer bandeira de qualquer país do mundo naquela época. Hoje, os anéis olímpicos são os símbolos mais conhecidos do mundo. 1924 foram em Paris, aí vocês têm algumas provas. Amsterdã em 1928. Em Los Angeles, em 1932, é bastante interessante porque a cerimônia de abertura foi um tremendo sucesso. Foram realizadas no Estádio Coliseu, que foi um estádio grandioso e foi depois aproveitado nos Jogos Olímpicos de 1974. Também, a ideia inovadora foi que, a partir dos Jogos Olímpicos de 1932, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados em 16 dias. Então, desde então, entre 15 e 18 dias é o prazo máximo dos Jogos Olímpicos que você tem, às vezes, de futebol antes da abertura. E, também, os vencedores ao achamento das bandeiras. Lembrando que o Marão de Coubertin não teria uma disputa entre países, mas isso acabou pela mídia sendo incorporado. Aí vocês têm a imagem do Estádio Olímpico. Depois, de 1932, você teve os Jogos Olímpicos de Berlim. O grande destaque foi o de Asiões, porque ele decidiu usar os Jogos como a política afirmativa da raça ariana e da supremacia grande. Mas, nesses Jogos, por curiosidade, foram a primeira vez que você teve o revezamento da tocha. E o acendimento da pira tinha sido antes, mas o revezamento da tocha começou a implantar em 1936. E o de Asiões foi o grande ganhador, o grande destaque desses Jogos. Em 1948, foram a Jogos em Londres, depois dos dois Jogos que foram cancelados, da Segunda Guerra Mundial, de 1940 e 1944. o Brasil ganhou o bronze no basquetebol nesses Jogos. Helsinki, em 1952, foram a primeira vez que Israel e União Soviética entraram nos Jogos. A grande estrela dos Jogos foram o Jato Peque, mas, para nós, brasileiros, são memoráveis, porque o Adhemar Ferreira da Silva conquistou a medalha de ouro no salto triplo. Além de outras medalhas, nós tivemos atletismo da Conceição e a natação o Tetsuo Okamoto ganharam medalha. E foi a primeira vez que aconteceu uma volta olímpica. O Adhemar Ferreira da Silva, para agradecer os aplausos, correu em volta do estádio e se instituiu a volta olímpica. Meu bom, em 1956, novamente, nós tivemos mais uma medalha do Adhemar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, nosso primeiro bicampeão olímpico, em Roma, cediu os jogos em 1960, 54 anos após os jogadores e cediar os jogos. O grande destaque foi o Abel Biquila, o atleta da Etiópia, que ganhou a maratona descalça. Nesses jogos, o Cassius Clay, também conhecido como Mohamed Ali, ganhou a medalha de ouro. O Brasil foi bronze no basquete masculino e o nosso querido Manuel de Santos, para atleta, foi vencedor dos 100 metros. Estou correndo aqui, Selene. a Tóquio 1964, agora vou ter que andar rápido, porque o Brasil foi bom no basquete masculino, e a grande destaque... Professor Jorge, pode ir tranquilo, ainda temos 15 minutos pela frente e alguns comentários aqui, ok? O Anton Jesses ganhou a competição de peso pesado do judô, que foi uma grande decepção para os japoneses, que foram criadores do judô e tenho certeza que iam ganhar o judô. 1968 no México foram excepcionalmente jogos muito diferentes, porque a altitude do México acabou influenciando em diversos recordes, né, solto em distância, o Bob Bimon com 8,90 foi memorável, né, efetivamente, o grande destaque que a gente tem é justamente o protesto dos atletas americanos, tomo de Smith e John Carlos 200 metros, que deram o punho que é o sinal dos Black Powers, né, dos Panteras Negras, que foram punidos. E no Brasil nós tivemos o nosso querido Nelson Prudêncio, pedaleiro de prata no salto triplo, o Servilho de Oliveira foi boxe também e o Reinaldo Conrad e o Brooklyn Cords da categoria Fly Duke Han do IATISM. Em Munique, em 1972, foram jogos muito bem organizados, foi estreia do handball, também a memorável a participação do Mark Spitz, que conquistou sete medalhas de ouro e quebrou sete recordes mundiais, mas, infelizmente, o que deixou a marca negativa foi o atentado do setembro negro, né, foi também foram os primeiros jogos onde apareceram os mascotes, então aqui você tem o mascotinho que era o Cambacete Wod, né, e nós tivemos o bronze do Nelson Prudêncio e o judô Shijaki Ishi, Shijaki Ishi, que ganhou meio pesado. No Montreal, 1976, nós tivemos um boicote africano, né, para protestar pelo Apartheid da África do Sul, né, e teve realmente um grande marco foi a Nádia Comanetti que fez o primeiro 10 da história da ginástica, então foi memorável, assim como o Alberto Juan Torena e ganhou os 400, 800 metros de uma vitória dupla no atletismo. Então aqui vocês têm o acendimento da pira e vocês têm aqui o mascote, o esquilinho Amik Castor, perdão. Moscou, foram grandes jogos, mas infelizmente foi o boicote dos Estados Unidos em virtude, olha só, da invasão soviética ao Feganistão. Foram jogos onde nós tivemos uma participação bastante interessante, você teve o aparecimento do Teófilo Stevenson, um grande boxeador de Cuba e principalmente a quantidade de medalhas que a Alemanha Oriental obteve, alguns dizem que foi em função da política de DOPE. E o grande destaque foi o Sumisha, que durante a abertura chorou, foi realmente memorável. Nós tivemos medalhas no hiatismo, duas medalhas de ouro e tivemos o atletismo daquele assalto que foi feito por João do Pulo e na natação para o rejeitamento 4x200. Los Angeles foram os primeiros jogos onde teve o financiamento, todos eles financiados pela iniciativa privada, tivemos grandes resultados, especialmente o ouro do Joaquim Cruz, a prata, o Douglas Vieira e do Ricardo Prada na natação e bronze e também do time de vôo e bronze no judô do Luiz Amura e do Walter Carmona. Em 1978 ainda teve um pequeno boicote, aqui o grande escândalo foi o doping do Ben Johnson, aqui vocês tiveram o assalimento e o bom mascote o Dory. 1992 já foi a primeira vez depois dos jogos de 1972 que não teve boicote nenhum, os jogos foram sensacionais, foram jogos memoráveis, o grande destaque foi a participação do Dream Team, a participação dos profissionais do Dream Team e nós tivemos a honra do ouro do vôlei masculino, ah, eu esqueci lá, em 1988 o Aurélio Miguel foi medalha de ouro no judô, aqui em 1992 nós tivemos o Rogério Sampaio e o nosso vôlei masculino, além da medalha de prata do Gustavo Borges. Atlanta foram jogos também bastante interessantes, mas novamente nós tivemos o atentado ao Centeno Park, aqui você tem a Silvia da Pira foi feita pelo Cassius Clay, Mohamed Ali e tivemos ouro no vôleibol de praia, a participação da Jaqueline e da Sandra, na vela o Robert Scheid, a primeira medalha de ouro deles da sequência, o Thorben Grael e o Marcelo Ferreira, além da prata, o bronze e aqui você tem essa apresentação, depois eu posso deixar à disposição de todos vocês, você encontra essa informação no site do COD. Jogos Olímpicos de Sydney, realmente eu considero que foi uma das aberturas mais bonitas que teve, aí vocês veem a cena do acendimento da Pira Olímpica e realmente ela saiu da água e foi até o final, Atenas 2004 também foram jogos de volta às origens, aqui nós tivemos o homoipismo, no vôlei masculino, no vôlei de praia, na vela, o futebol feminino eu tive a oportunidade de assistir, infelizmente, a derrota dos Estados Unidos, tivemos, e mais memorável de tudo, foi infelizmente o atropelo do Vanderlei Cordeiro de Lima e realmente um dos maiores atletas do Brasil e foi atropelado pelo Bispo. Beijing 2008 também foi uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos excepcionais, realmente foram feitos para vender a China para o mundo, nós tivemos também uma nova participação memorável com o ouro da Mauro e Marge e da natação, além do vôlei feminino, aí vocês veem os mascotes e o destaque do Bolt, um dos maiores atletas do mundo, começou a sua hegemonia olímpica e os Jogos Olímpicos de Beijing. Londres 2012, foram os Jogos também muito bem organizados, excepcionalmente, novamente o destaque o Bolt, e aí vocês têm o mascote dos Jogos Olímpicos, o Inloc, e aí vieram do Rio de Janeiro, apesar das pessoas criticarem, os Jogos foram muito bem organizados, foram um sucesso na sua organização, apesar de nós termos a tristeza pelo legado. Eu tive a oportunidade de estar presente na medalha de ouro do Thiago Braz, realmente foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida esportiva, aí eu tive no dia aqui onde ele recebeu a medalha, e aí você tem os nossos mascotes, a nossa tocha, que eu considero uma das mais bonitas, juntamente com o Tom, o nosso mascote. E, finalmente, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se iniciariam em breve, mas que foram adiados para 21. Esperamos que sejam realizados, aí vocês têm a tocha que já foi aprovada, realmente é uma tocha muito bonita, aí vocês têm a medalha, que vai ser, e os dois mascotes dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos, o Miratoia e a Sommeite. Enfim, consegui, acho, atingir o tempo, passei um pouquinho, agradeço a todos e agora estou à disposição de vocês para responder as dúvidas. Ufa, acabei, Celinha. Eu entendo que todos ficaram muito atentos à sua fala e às suas histórias e temos aqui no momento até poucas colaborações no sentido de perguntas e comentários. mas eu tenho aqui da Mônica, ela pede para o senhor falar sobre essas medalhas atrás de você que todos estão admirando. Na realidade, eu sou colecionador, na realidade, eu tenho a liberdade de tentar colecionar alguma coisa e elas são reproduções das medalhas dos Jogos Olímpicos. Eu tenho comprado, a gente compra no mercado, são reproduções muito bem feitas, você compra lá no Ebay, no Mercado Livre, uma série de fornecedores. Eu gosto sempre de citar um dos maiores colecionadores do mundo, o Dr. Gesta, que tem o seu museu particular lá em Manaus. Ele tem todas as tochas olímpicas e todas as reproduções de medalhas. Ele tem as medalhas originais de alguns atletas que acabam vendendo. Então, aqui tem a medalha de Tóquio, que eu já comprei, essa daqui é do Rio, essa daqui é de Barcelona, Beijing, Atenas, Sidney, Atlanta, Barcelona, Seul, a... João, João, está a tela. Oi. Não voltei a tela? Está a tela. Não. Estou tentando aqui. Espera aí que agora eu me embananei. Não consigo. O que eu faço aqui? Espera aí. Cisco Meeting. Dancei, gente. Não consigo voltar aqui a tela. Eu abaixei aqui, não acho. Descompartilhar, professor. Conseguiu descompartilhar? Vamos ver aqui se eu consigo descompartilhar. Porque até a minha carinha sumiu daqui. Eu estou aqui no WebEx, estou voltando daqui. Eu estou mesmo. Nós estamos vendo o senhor, viu? Então? Sim. A única questão que o professor Pedrinho falou é de o senhor tirar a apresentação para que possa a sua imagem ficar maior. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a apresentação. Vamos ver se saiu a apresentação. Achei aqui. Compartilhar, eu quero parar o compartilhamento. Parar, pronto. Agora que eu parei de compartilhar. Achei. Agora sim. professor, pode continuar. Tá, então. Então, como eu estava falando, aqui você tem Tóquio, Rio, Londres, Beijing, Atenas, Sydney, Atlanta, Barcelona, Ceúl, Los Angeles, Moscou, essa daqui é de Montreal e essa daqui é de Munique. Aquela lá é uma medalha que eu ganhei da FIEP cooperativa aos Jogos Olímpicos de 1968. Infelizmente, ainda não consegui. tem aqui pequenininha algum lugar do Rio de Atenas. Não sei onde está, sumindo. É um hobby que a gente tem, eu gosto tanto dos Jogos Olímpicos que é um hobby que eu tenho de colecionar. E além disso, é que eu não consigo mostrar, vamos ver se eu consigo fazer aqui uma estrepolia, eu coleciono também o mascote. E aí peço um minuto de paciência, eu acho que tivemos uma desconexão com o professor Jorge nesse momento. Enquanto isso, aproveito para... Opa, o professor já ficou um pouco desconectado, se puder repetir a última informação. Não, é que eu falo que uma das maiores coleções do mundo, além do Museu Olímpico, é o Dr. Gesta de Meno. Ele tem uma galeria olímpica em Manaus e realmente ele tem um acervo olímpico espetacular, que é impressionante. Ok, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Ok, é que a sua imagem mudou um pouquinho. O professor Nestor Soares Públio está conosco e ele fez um comentário, as mulheres só começaram na ginástica em 1928. Ah, como eu disse, antes disso não foi ginástica, elas tiveram participação no tênis, né? Ok. Professor Públio também, ele diz, interessante que naquela época paravam as guerras para a realização dos jogos e na modernidade as guerras impediram a realização dos jogos. Eu gostaria de comentar? Na verdade, dizia que parava as guerras, mas realmente havia uma trégua, né? Muito frágil durante a realização dos Jogos Olímpicos. De novo, era um espírito religioso. Então, como toda a Grécia tinha temor dos deuses, havia uma preocupação justamente de ter a punição dos deuses e perder a guerra após isso. Então, eles respeitavam muito a questão dos templos em homenagem aos diversos deuses da mitologia grega, né? Nos dias de hoje, a gente sabe que politicamente, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar nesse objetivo do Barão de Coubertin, que é efetivamente que os jogos sejam um momento de integração das pessoas e dos povos. O Barão de Coubertin, em momento algum, queria que tivesse contagem de medalha, ele não queria que tivesse disputa de país. Mas, infelizmente, a nossa mídia acabou criando essa cultura e nos dias de hoje, a gente discute essa questão, inclusive, como é essa contagem, né? O Jorge Tenilber, o nosso presidente do Conferme, ele discorda da contagem por modalidade. Ele dá um exemplo, o vôlei, que tem 12 atletas, conta uma medalha como o levantamento de peso de um peso que tem uma medalha. Então, na própria ginástica olímpica, cada modalidade, cada prova da ginástica olímpica vale uma medalha, além da competição por equipes, e não pelo número de atletas que disputa. Então, são questões que são sempre debatidas, sempre discutidas pelos diversos segmentos da área desportiva do movimento olímpico. Professor, temos aqui a pergunta do Márcio Edemir de Sales. Professor, e sua opinião, qual é o momento mais marcante da história das Olimpíadas? na verdade, não existe um momento marcante, cada uma, como eu falei agora, cada uma teve seu momento especial, né? Você pode falar que a vitória do Jesse Owens foi mais marcante, você pode falar que a vitória do Max Pitt foi mais marcante com as sete medalhas dele, os atentados que foram realizados, pessoalmente, um dos momentos mais marcantes que eu, na verdade, passei por dois momentos marcantes, mas o mais impressionante foi a vitória da Salto Convara do Thiago Brás do Rio. Realmente, eu vibrei muito no estádio, peguei minha voz, eu estava filmando, eu era na época gerente da Confederação Brasileira de Atletismo e realmente foi um momento marcante para mim, com pessoa. Mas, por outro lado, tem a vitória do Bolt em Londres, também foi um momento espetacular que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então, um momento marcante é de cada espectador ou de cada atleta que está disputando. Não dá para destacar não, esse é o momento mais importante do jogo. Dentro dessa quantidade de jogos sempre tem, tanto é que, se você olhar os filmes, você conta a história e mais histórias dos Jogos Olímpicos que sempre servem de modelos educacionais, de exemplos educacionais para todo mundo. Ok, professor. Solange Guerra Bueno, ela lembra que o professor já fez uma exposição dessa coleção na sede do CREF de São Paulo e ela aproveita e diz que pode repetir em qualquer dia, não é, professor? Sim, já tinha até oferecido, ficou de se acertar, mas, infelizmente, com a pandemia e com a mudança dos Jogos, a gente adia, né? Ano que vem está à disposição. Desde 1990, quando eu tive a oportunidade de participar da sessão para jovens da Academia Olímpica Internacional, eu tenho procurado divulgar o Olimpismo, os Jogos Olímpicos e eu sempre ofereço todo o acervo para realizar as exposições. Então, já realizei a exposição no SESC, já realizei na Uniban diversas vezes, na FEC, na FEC, na FEC, que eu estudava, no CREF, sempre que é possível, na Trevisão, onde eu sou coordenador, enfim, em todos os locais que é possível que as pessoas tenham interesse, eu me proponho a colaborar e ceder e realizar exposições levando esse acervo. Tem a Tocha Olímpica aqui do Rio de Janeiro também, original, tem bastante coisa interessante que as pessoas gostam de expor. Então, o objetivo é justamente esse, é despertar o interesse das pessoas pelo movimento olímpico e pelos valores que o Périco Bertan baixou. Por isso que nós temos o Comitê Brasileiro Périco Bertan, que divulga, estuda o Olimpismo, temos o Lamartine Ferreira da Costa, que foi um dos grandes participantes da Academia Olímpica, temos a professora Cátia Rubio, Otávio Tavares, o Mataruna, que hoje está lá no Catar. Enfim, nós temos um grupo de pesquisadores que justamente procura divulgar e estudar cada vez mais o movimento olímpico e as ideias do Cobertan. Ok, professor. O Wagner, além de lhe dar os parabéns, ele escreve, tivemos a medalha de bronze da penta-atleta Ian Marques em Londres de 2012. Ele faz uma lembrança que é isso, ok? Sim, em Londres nós tivemos diversas medalhas, eu não acabei, pela dificuldade de tempo, acabei não citando todos os medalhistas olímpicos brasileiros, porque eu peço desculpa àqueles que eu não citei, né? Eu citei os primeiros que era mais difícil a gente obter medalha, então, se a gente tiver a quantidade, nós tivemos 14 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, e eu só citei o Thiago Braz, mas teve o vôlei de praia, teve do futebol, enfim, nós tivemos uma cebola masculina, nós tivemos uma série de medalhas, e a questão é que nós temos tão poucos medalhistas olímpicos que eles devem ser sempre referenciados como exemplos para os nossos alunos, para o jovem, porque realmente obter uma medalha olímpica com a política nossa esportiva realmente é um grande feito. Professor, eu vou fazer apenas mais três colocações, para partirmos então para o encerramento, ok? Primeiro, aproveitando o que o senhor comentou sobre a Uniban, a Aline Cristine de Souza Carvalho, ela disse que a sua palestra foi muito top, e ela informa que estudei na Uniban quando o Jorge era reitor, super acessível, e ela informa também, meu marido, Leandro, foi condutor da tocha, a temos em casa. legal, é uma honra que eu não tive, mas eu acabei conseguindo a tocha do jornalista que participou do revezamento, acabou comprando ela para mim e está aqui na minha exposição, mas parabéns e é um prazer encontrar os alunos, lembrando que eu nunca fui reitor, fui só coordenador do curso, aliás, o maior curso de educação física do país, juntamente com o público, o público também foi meu companheiro coordenador do curso. Ok, professor. Essa aqui é um pouco longa e eu já aproveito para avisar a todos que todos os comentários serão encaminhados para o conhecimento do professor Jorge, ok? Professor Fernando Antônio, Olá, professor. Na minha rede de educação estaremos realizando o Olimpismo, estaremos trabalhando várias temáticas, mas ainda estamos discutindo as temáticas para abraçar todos o ensino fundamental e médio. Ele pergunta, como o senhor enunciaria temáticas de estudo para o Olimpismo? E para terminar, esse material vai estar disponível para nós, professores? Eu já respondo que sim, a gravação ficará disponível no canal do Cref 4 barra SP do YouTube, ok? Professor Jorge? Na verdade, quando você faz um trabalho na escola, sempre é bom você usar temas transversais. Você pode escolher as temáticas nas mais diversas formas, desde a discussão dos países, desde a discussão da prática esportiva, desde a discussão dos heróis olímpicos. Então, vai da criatividade dos professores. O Comitê Brasileiro P.L. Coubertin, ele tem uma série de sugestões. O próprio Comitê Olímpico do Brasil tem alguns projetos, tem o curso deles voltado para os professores de educação física, que vai ser gratuito e é bastante interessante, estão se procurando lá no site do Comitê Olímpico do Brasil. A própria... Você tem diversos congressos que a gente promove para discutir o Olimpismo e para você ter bagagem e ter conhecimento para você diversificar a prática e a difusão do movimento olímpico. Você tem pela internet um livro do Barão de Coubertin, da vida dele, que é realmente um livro bastante denso, um livro bastante grande, mas lembrando que o Barão de Coubertin sempre via o valor educacional do esporte. E aí vai da tua criatividade de criar atividades de competição sadia, de mostrar que o importante é a participação, não só a vitória, lógico, todo mundo gosta de ganhar, mas o espírito olímpico é de participação, de integração das pessoas e das diversas equipes. Então, esse tem que ser o objetivo de todo o seu trabalho dentro da escola, de integrar os diversos ciclos de ensino e de dar oportunidade para que todos participem, que todos compitam ou que todos participem de exposições e não só na disciplina de educação física, mas nas outras disciplinas. Por isso que é importante a participação dos diretores da escola e dos outros professores realmente é um tema apaixonante, é um tema emocionante para as crianças. Ok, professor. Então, apenas três leituras aqui de comentários. O Marcos Eduardo, ele disse que a palestra é ótima e que pena que a gente não pode esticar o tempo. Acho que é importante falar sobre isso. professor Saad, ele diz quantas informações ricas e apaixonantes, parabéns. O Felipe Novello Garcia, ele também teve a honra de conduzir a Tocha Olímpica Rio 2016 e tem o prazer de tê-la em casa. E Maurício Galdino, ele fala que, Jorge, a história viva dos Jogos Olímpicos, espetacular. E para terminar, Solange Guerra Bueno, que viagem. Acho que todos que amam o esporte foram levados de forma dinâmica e didática da Grécia Antiga ao Rio de Janeiro. Obrigada. professor, por gentileza, suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer e parabenizar o CREF pela iniciativa do Instituto do Conhecimento. É uma honra muito grande poder estar falando de Olimpíadas e de Jogos Olímpicos. Às vezes eu peço desculpa que eu tenho preocupação de falhar em alguma informação, por isso que eu peço que eu falei alguma coisa a ser corrigido. Agradeço a todos os meus colegas, o Saad, a Solange, o público, todos os meus alunos. É um prazer muito grande reencontrá-los. E a mensagem que eu deixo é que os Jogos Olímpicos e o Olimpismo é uma ferramenta excepcional de educação. Então, seria muito importante que as pessoas estudassem, pesquisassem e divulgassem as suas iniciativas. A sua iniciativa pequenininha, na sua escola, na sua empresa, na sua faculdade, sempre é uma forma de tentar conseguir a paz no mundo e efetivamente melhorar a integração, o jogo limpo e o desenvolvimento do ser humano que é o objetivo do Barão de Coubertin. Muito obrigado a todos vocês. Prometo que tentarei responder a todas as perguntas. Celinha, muito obrigado pelas considerações. Gostaria de deixar um abraço para o pessoal do Paranatão Clube, Paranatão Brasil, Paranatão São Paulo e o pessoal do Comitê Brasileiro Ferreira de Coubertin, enfim, todos os pesquisadores da área do Olimpismo e dos Jogos Olímpicos e do Barão de Coubertin. Obrigada. Em nome do professor Nelson Leme da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, em nome do primeiro vice, Pedro Roberto Pereira de Souza, que teve que nos deixar antes do término desta live. Eu agradeço a sua participação, professor Jorge, como sempre, com informações muito ricas, porque o que seria de nós se não fosse a história, não é verdade? Temos muito sempre a compartilhar, muito a aprender e, por isso, a importância também do ciclo do conhecimento do Conselho Regional de Educação Física, onde convidamos pessoas como o senhor para participar conosco com informações tão importantes. Legenda Adriana Zanotto